Dado um quadrado ABCD de lado A, marcam-se os pontos E sobre o lado AB, F sobre o lado BC, G sobre o lado CD e H sobre o lado AD, de modo que os segmentos formados AE, BF, CG e DH tenham comprimento igual a 3 quartos de A. A área do novo quadrilátero formado pelas interseções dos segmentos AF, BG, CH e DE mede, aí você tem os itens. Muito bem, a questão não apresenta figura, a gente tem que desenhar, mas ela trata aqui de um quadrado, tá certo? De lado A, e a gente marca alguns pontos sobre o lado AB, sobre o lado BC, sobre o lado CD e sobre o lado AD. Fechando ali o quadrado, né? Um ponto em cada lado do quadrado. E de maneira que os segmentos AE, BF, CG e DH tenham comprimento todos iguais ali a 3 quartos de A. Ele pede a área de um novo quadrilátero formado pelas interseções de alguns segmentos AF, BG, CH e DE. Então, vamos construir a figura de acordo com os dados. Temos aqui um quadrado de lado A, e vértices A, B, C e D, tá bom? O que ele pede? Ele pede que a gente marque os pontos E, F, G e H. De maneira que AE, BF, CG e DH todos meçam 3 quartos de A. Então, se esses pedaços medem 3 quartos de A, os pedacinhos complementares vão medir ali cada um 1 quarto de A, certo? Porque o lado do quadrado é A, tá bom? Aí, o que ele fala, né? Ele quer a área de um quadrilátero formado quando você liga alguns pontos, né? Você liga aqui, ó, o A com o F, o B com o G, o C com o H, o D com o E. Então, quando você liga esses segmentos, forma-se um quadriláterozinho aqui, ó. Tá? Esse quadrilátero eu chamei de PQRS, né? Destaquei aqui. Ele quer que a gente determine a área desse quadrilátero. A gente vai mostrar aqui esse quadriláterozinho aqui, ó, um quadrado, tá certo? E, para tanto, vamos observar o seguinte primeiro. Vou destacar aqui os ângulos α e β. São ângulos agudos do triângulo retângulo H, D, C. Então, chamei aqui de α e β, ok? Perceba que o triângulo H, D, C é claramente congruente ao triângulo F, B, A. Claramente, né? Os lados têm todos os mesmos tamanhos, né? Os catetos têm os mesmos tamanhos e são triângulos retângulos, né? Então, onde eu encontrei ângulos de medida α e β, eu destaquei na figura. É o que você vai observar agora. Onde eu encontrei um ângulo α? Onde eu encontrei um ângulo β, eu marquei. Lembrando claramente que α mais β vai valer quanto? 90 graus, né? Então, por exemplo, aqui era α. Então, aqui o seu complemento era β, né? Então, onde eu encontrei, eu marquei. Fazendo isso, eu percebi que esse triângulo aqui, por exemplo, o GRC, ele é um triângulo retângulo em R. Por isso que esse ângulo aqui vale 90 graus. Aí, aqui também, aqui também, aqui também. Então, o PQRS é, na verdade, um retângulo, tá certo? Mas a gente vai mostrar que ele é um quadrado. O quadrado também é classificado como um retângulo, né? Porque tem uns ângulos ali de 90 graus. Só que o quadrado é um retângulo que, ao mesmo tempo, é um losango, né? Que tem uns quatro lados de mesma medida. A gente vai mostrar que isso aqui, que PQRS, é, na verdade, um quadrado, né? A gente já mostrou que ele é retângulo, porque esses ângulos aqui são todos de 90 graus, tá? É muito fácil observar que ele realmente é um quadrado, o PQRS. Basta observar o seguinte. QR, já que esses ângulos aqui são de 90 graus, é a distância entre as retas paralelas. HC e AF. Ah, professor, como é que eu sei que HC e AF são paralelas? É só observar os ângulos, né? Esse aqui é um ângulo beta, aqui também é um ângulo beta, tá bom? Esse aqui é a transversal, digamos assim, né? Então, HC e AF são paralelas, né? A gente pode observar. Então, a distância entre R e Q é a distância entre essas retas paralelas, né? E eu marquei bem aqui essa mesma distância, formando um ângulo de 90 graus. Como aqui é beta, tá certo? Então, esse tamanhozinho aqui, ó, FJ, é o mesmo tamanhozinho aqui, ó, RQ, né? Tá certo? E o FJ, nesse triângulozinho retângulo que se forma aqui, ó, vai ser o quê? CF vezes o seno de beta. Porque CF é a hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? E o ladinho aqui em vermelho, né? Que é o mesmo lado aqui do RQ, tá? Esse lado aqui em vermelho está separado do ângulo beta, né? Então, ele é o valor da hipotenusa, que é A sobre 4 vezes o seno de beta. Esse bem aqui, ó, tá certo? E quando a gente faz aqui, ó, RS, tá certo? Fazendo a mesma ideia com RS, você tem aqui, ó, correspondente a ele, IG, tá bom? E do mesmo jeito, IG vai ser um cateto aqui, ó, oposto ao ângulo beta nesse triângulo retângulo, tá certo? Então, ele vai ser DG, no caso, que também mede A sobre 4, vezes o seno de beta. Esse IG. Então, você pode repetir esse mesmo argumento aqui e aqui, e você vai acabar vendo que esse quadrilátero é, na verdade, um quadrado, né? Primeiro, os seus ângulos são de 90 graus, então ele é retângulo. E segundo, os seus lados têm todos a mesma medida. Que medida é essa? Vai ser A sobre 4 vezes o seno de beta, tá bom? Que é esse tamanhozinho, é esse tamanhozinho aqui, né? Que é um cateto nesse triângulo retângulo aqui, tá? Então, praticamente, já acabou a questão. A gente, determinando o seno de beta, a gente determina o lado do quadrilátero, do quadrado, né? Agora, PQRS, em função de A, aí depois é só levar esse lado ao quadrado para calcular a sua área. Então, vamos calcular o seno de beta. A gente faz aqui uma cópia do triângulo HDC, ó, H' D' C'. Fiz uma cópiazinha dele aqui, ó, H' D' é 3A sobre 4, tá? E D' C' é esse mesmo tamanho aqui, então é A, tá certo? Usando Pitágoras, a gente determina a hipotenusa, 5 quartos de A. E, utilizando a definição de seno, né? No triângulo retângulo aqui, ó, seno do beta vai ser A sobre 5 quartos de A. Então, o seno de beta acaba dando 4 quintos, tá bom? Agora, a gente tem tudo para concluir. Vamos dizer que o lado aqui do quadrado é L, tá certo? Então, esse pedacinho aqui é L. Como a gente já viu, ó, nesse triângulozinho retângulo aqui, ó, o L vai ser igual a quanto? A medida da hipotenusa, que é A sobre 4 vezes o seno de beta, né? Só que o seno de beta é 4 quintos, então, o 4, esse 4 vai cancelar com esse 4, vai sobrar só A sobre 5, como sendo a medida do L, tá certo? Que é o lado do quadrado. Agora, né, P, Q, R, S, a gente viu que é quadrado, e o lado é A sobre 5. Então, a área desse quadrilátero que a gente estava procurando, a área de P, Q, R, S, é o lado ao quadrado, né? Já que é um quadrado, então, A ao quadrado sobre 25. Espero que vocês tenham entendido a construção até aqui. Então, o item correto é aquele que diz A ao quadrado sobre 25. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, eu peço que você dê like e comente aí. Professor, entendi. Vou ficar muito satisfeito de saber que esse vídeo lhe ajudou. Um abraço e até a próxima. Tchau!